O presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, decide que preso em regime domiciliar no Rio Grande do Sul deve continuar utilizando tornozeleira eletrônica. No caso julgado, a defesa alegou que o apenado não deve sofrer suspensão de direitos por conta da falta de vagas em prisões compatíveis com o regime aberto, argumentando ainda que o uso de tornozeleira impede a realização de trabalho externo que exija, por exemplo, deslocamento constante. A ministra Laurita Vaz afirmou que, de acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o monitoramento eletrônico não impede que o apenado trabalhe, pois basta que o endereço do seu local de trabalho seja incluído na zona de deslocamento permitida. Para a ministra, a defesa não apresentou atos concretos que pudessem causar perigo ou restrição de liberdade de locomoção do apenado e negou o pedido.